Mr. Brasil 2018, aqui no Rio de Janeiro, Arena 3 do Parque Olímpico, dias 20, 21 e 22 de julho. Brasil Fisiculturismo é o nosso site. R$ 60 mil em dinheiro na premiação, fora suplementos diversos, roupas livres, proféu e medalha para todo mundo. Mr. Brasil 2018, aqui no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro. O Brasil 2018, aqui no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro. Categoria Bodybuilding, até 65 quilos. Atleta número 50, Gergal Zerico Francisco Seriput Serqueira. Atleta número 52, Yonai Moura. Atleta número 52, Yonai Moura. 87, Lucas William Araújo Carvalho. Atleta número 50, J���o. Mais lá. Bem-vindos ao Mister Brasil 2018 Quarto de volta depois às compulsórias, ok? Um quarto de volta para a direita 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 Vamos às compulsórias duplo bíceps Expansão dos dorsais Peitoral melhorado De costas duplo bíceps Expansão dos dorsais Tríceps melhorado De frente, abdominais e coxas O mais musculoso Ok, pique de frente Quarteta número 87 Troca com 52, por favor Um quarto de volta para a direita Um quarto de volta para a direita Um quarto de volta para a direita Expansão dos dorsais Ok, de costas agora De costas Duplo bíceps Expansão dos dorsais Ok, de frente para os árvores Novamente Atletas permanentes Acesse o número 50 para a sua coreografia e os demais aguardem atrás do palco. Muito obrigado. Atleta número 50, Gerclaus Erico Francisco Seriguti Serqueira. Treinei muito, mas nem ele acreditou. Acesse o número 50, Gerclaus Erico Francisco. Acesse o número 50, Gerclaus Erico Francisco. Próximo atleta número 52, Elionai Moura. Gerclaus Erico Francisco. 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 Expansão de dorsais. Tríceps, melhor lado. De frente, abdominais e coxas. O mais musculoso. Ok. Sua apresentação agora é individual. Atleta número 88, Jorge Luiz Celestino. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Obrigado, Jorge. Obrigado, Jorge. Em quarto lugar, atleta número cinquenta, Gerbal Zerico Francisco Seriguti Serqueira. Uma salva de palmas, pessoal. Quarto lugar. Em terceiro lugar, atleta número cinquenta e dois, Elionai Moura. Em segundo lugar, atleta número oitenta e sete, Lucas William Araújo. O campeão da categoria Bodybuild, sessenta e cinco quilos, Mr. Brasil 2018, é o atleta Hubert Fagundes Turrini. Obrigado, Jorge. Vai se agafar! Junta, junta! Só os atletas, por favor. Obrigado. Os três primeiros colocados, mais uma foto, por favor. Obrigado. Obrigado, atletas. Somente o campeão para a última foto, por favor. Um? Right. Hum! Por favor! Boa! Jorge Buda. Amém. Eu vou no palco, o atleta da categoria 70 quilos, no centro do palco, o atleta Jorge Luiz Celestino, por favor. Aí, treia-fim, vamos voltar, hein? Vê se está aí, ó. Eu, 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 eu. Alegria, pode vir em 75 quilos.